Desde o início da quarentena, os trabalhos no fórum foram paralisados. A princípio, audiências e atendimento ao público foram suspensos e, por enquanto, aqui não foram retomados. Para não atrasar os processos judiciais, o sistema de administração penitenciária decidiu manter as audiências por meio de videochamada. Essa foi uma forma para evitar a propagação do coronavírus durante os deslocamentos de presos. Você tem uma continuidade da prestação jurisdicional, porque o preso fica aguardando uma solução da sua situação processual. E isso cria uma certa animosidade, uma certa expectativa de ter uma solução. E esse sistema vem justamente trazer essa expectativa de continuidade, de solução da sua situação processual. O novo sistema acontece desde abril. Só no centro de detenção provisória de Piracicaba, foram 60 audiências judiciais. Se contabilizadas todas as videochamadas, incluindo oficiais de justiça, advogados e defensorias públicas, foram quase 470 atendimentos. O rápido deslocamento, porque o preso não precisa sair da unidade, é econômico, porque reduz muitos os custos, né? E não existe emprego de escola da polícia militar, deslocamento de viaturas. Então, é um sistema rápido, barato e eficaz. Antônio está preso há 45 dias e aguarda o agendamento da audiência. É uma expectativa grande, né? É uma expectativa grande, porque o que eu considero que aconteceu comigo, jamais eu pensava que isso ia acontecer. Então, para a gente estar no mundo real, a gente tem que entender, porque isso acontece com qualquer ser humano. A audiência online do Manuel aconteceu no último dia 5. Ele está preso há dois meses, desde o começo da aceleração dos casos de coronavírus. Ficou mais ou melhor na situação minha, para resolver meus problemas aqui.